Bom dia, bom dia turma! Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula nós vamos começar fazendo a correção da atividade, tá certo? É importante que cada um de vocês esteja com o material à mão, lápis e borracha, tá certo? E se coloque no lugar silencioso. Então, vamos lá! Eu leio daqui e você lê daí. Não esqueça de colocar a data para efeito de organização. Então, vamos começar! Volte à situação apresentada na página 117 e calcule quantos reais uma pessoa vai gastar na barraca do milho, se comprar. Letra A, três pedaços de bolo, três vezes 5,80 ou 5,80 reais é igual a 17,40. Olha só! Dois pedaços de torta de milho, dois vezes 10,30, vai dar 20,60 reais. Letra C, três pacotes de curau e uma pamônia, três vezes 7,20 é igual a 21,60. 21,60 mais 8,50 dá 30,10 reais. Segunda questão. Aqui, você vai efetuar os cálculos, tá certo? 2,3 vezes 2 é igual a 6. Desculpa! É igual a 4,6. 4,6 vezes 7 é igual a 32,2. 13,4 vezes 2 é igual a 26,8. 26,8 vezes 7 é igual a 187,6. 0,45 vezes 2 é igual a 0,9. 0,9 vezes 7 é igual a 6,3. 1 inteiro e 274 milésimo vezes 2 é igual a 2 inteiros, 548. 2 inteiros, 548 milésimo vezes 7 é igual a 17,836. 7,9 vezes 2 é igual a 15,8. 15,8 vezes 7 é igual a 110,6. Para exercitar, Lucas deu quatro voltas em uma praça próxima à sua casa. Sabendo que uma volta nessa praça tem 1,3 quilômetro. Qual foi a distância que Lucas percorreu? Aí você vai multiplicar, não é? Ele deu quatro voltas. 4 vezes 1,3 é igual a 5,2. Ele percorreu 5,2 quilômetros. 4, observe como podemos efetuar 8 vezes 3,6 utilizando uma calculadora. Com a calculadora ligada, pressione as seguintes telas. 8 vezes 3,6 é igual a 28,8. Então vamos lá. De maneira semelhante, efetue os cálculos utilizando uma calculadora. 2,2 vezes 7,8 é igual a 15,6. Letra B. 5 vezes 0,64 é igual a 3,2. Letra C. 7,8,25 é igual a 57,75. Letra D. 6,6 vezes 7,328 é igual a 43,968. Letra E. 8 vezes 26,19 é igual a 209,52. Letra F. 9,45,24 é igual a 407,16. Observe os produtos que Mariana comprou. Olha só, uma batedeira em 3 prestações de 83,60 ou 233,20 à vista. 3, o liquidificador. 3 prestações de 57,90 ou 161,50 à vista. Mariana optou pelo pagamento em prestações. Quantos reais ela gastou ao todo? Primeira maneira. 3 vezes 83,60 vai dar 250,80. 3 vezes 57,90 é igual a 173. 250,80 mais 170,70 é igual a 424,50 reais. A segunda maneira. 83,60 mais 57,90 é igual a 141,50. Vezes 3, vezes 3 é igual a 424,50. O valor foi o mesmo, não é? Então, vamos lá. Se Mariana tivesse optado pelo pagamento à vista, qual seria o total da compra? Quantos reais ela poderia ter economizado? 233,20 mais 161,50 é igual a 390,70. À vista, o valor seria 394,70. 224,50 menos 394,70 é igual a 29,80. Ela teria economizado 29,80 reais. Em certa peça de teatro, o ingresso inteiro custa 28,60 reais. Em uma sessão, foram vendidos 84 ingressos inteiros. Quantos reais foram arrecadados com essa venda? Então, vamos lá. Vamos multiplicar. 84 vezes 28,60 é igual a 2.402,40. Foram arrecadados 2.402,40. E aqui, na sétima questão, complete a sequência a seguir. Desculpa, 0,8 vezes 3 é igual a 2,4 vezes 3 é igual a 7,2 vezes 3 é igual a 21,6 vezes 3 é igual a 64,8 vezes 3 é igual a 194,4. Vamos lá? E aqui está o cálculo de cada uma dessa sequência, tá certo? Vamos para a letra B. 150 vezes 0,1 é igual a 15. Vezes 0,1 é igual a 1,5 vezes 0,1 é igual a 0,15 vezes 0,1 é igual a 0,0015, ok? Júnior fez amendoim doce e distribuiu em saquinho. Observe a imagem e elabore uma questão envolvendo multiplicação. Em seguida, entregue-a para um colega resolver e depois corrija. E aqui nós temos a ilustração, certo? Essa resposta é pessoal. Cada um vai fazer a sua resposta, ok? Vamos lá. Nona questão, você vai realizar os cálculos. Complete os cálculos com os números adequados. 3,9 vezes 10 é igual a 39. Letra B. 25,03 vezes 1.000 é igual a 25. 25.030. Ou, desculpa, 25,030. Letra C. 0,411 vezes 100 é igual a 41,1. Letra D. 8,7 vezes 100 é igual a 170. Letra E. 0,86 vezes 1.000 é igual a 860. Letra F. 19,53 vezes 10 é igual a 195,3. G. 0,07 vezes 1.000 é igual a 70. H. 108,9 vezes 100 é igual a 10.890. Efetue mentalmente. E aqui? Vamos lá. 2,7 vezes 10 é igual a 27. Letra B. 5,51 vezes 10 é igual a 55,1. Letra C. 14,03 vezes 10 é igual a 140,3. Letra D. 19,2 vezes 100 é igual a 1920. Letra E. 36,183 vezes 100 é igual a 3.618,30. Letra F. 7,448 vezes 1.000 é igual a 7.448. Letra G. 233,62 vezes 1.000 é igual a 233.620. H. 1,954 vezes 1.000 é igual a 1.954. Tá certo? Vanessa foi a uma loja para comprar alguns materiais escolares. Complete o cupom fiscal de acordo com a quantidade e o preço de cada material que ela comprou. Vamos lá. Aqui eu tenho a quantidade, o item e o preço unitário de cada um. Aqui você vai multiplicar 3 vezes 3,25, que é igual a 9,75. 10 vezes 0,35 é igual a 3,50. 2 vezes 7,85 é igual a 15,70. 100 vezes 1,75 é igual a 175. O total, 203,95 centavos. Vamos para a décima segunda. As medidas agrárias, como alqueires e hectares, são normalmente utilizadas quando se trata de áreas rurais. Porém, o alqueires não possui a mesma medida diária em todas as regiões do Brasil. Analise a imagem. Um alqueires mineiro é igual a 4,84 hectares. Um alqueires paulista é igual a 2,43 hectares. Um alqueire baiano é igual a 9,68 hectares. Devido a diferentes unidades de medidas agrárias e as confusões que isso poderia gerar, o Brasil adotou o hectare, com padrão que é uma medida baseada no sistema internacional de medidas e utilizada pela maioria dos países. Por isso, a importância de transformar essas unidades de medidas. Letra A. Qual que eles é maior? O mineiro, o paulista ou o baiano? Baiano. Para calcular a quantidade, desculpa, para calcular o quanto 2 metros, 2 metros quadrados equivale a um alqueiro mineiro, calculamos 4,84 vezes 10 mil, que é igual a 48.400 metros quadrados. Quantos metros quadrados tem em um alqueires paulista? Você vai multiplicar. 2,42 vezes 10 mil, que dá 24.200 metros quadrados. 9,90... Desculpa, 9,68 vezes 10 mil é 96.800 metros quadrados. Décima terceira. Observe o cálculo. E aqui temos o cálculo. De acordo com o resultado, determine mentalmente o produto em cada item. Aqui, gente, ele diz mentalmente, mas o importante é que você faça esse cálculo, para que você tire suas dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. 3, desculpa, 3 vezes 32,45 é igual a 97,36. Letra B. 3 vezes 3,245 é igual a 9,735. Letra C. 3 vezes 324,5 é igual a 973,5. Letra D. 3 vezes 0,3245 é igual a 0,9735. Décima quarta. Represente os números decimais de cada item utilizando a escrita reduzida. Olha lá. Vamos lá, com bastante atenção. 5.800. A escrita reduzida é 5,8 mil. B. 1.700. 1,7 mil. Letra C. 9.600.000. 9,6 milhões. Letra D. 12.900.000. 12,9 milhões. Olha só. E aqui, veja a seguir como a Amanda fez para obter o resultado de 2 vezes 5,32 vezes 5. Associando os fatores. 2 vezes 5 é igual a 10. Vezes 5,32 é igual a 53,2. Ok? Vamos lá. De maneira semelhante, calcule associando os fatores. Olha só. 2. Desculpa. Letra A. 5 vezes 58,1 vezes 2. O que nós vamos fazer? Multiplicar logo. 5 vezes 2, que é igual a 10 vezes 58,1, que é 581. Aqui nós temos 2,7 vezes 2,2 vezes 50. O que nós vamos fazer? 2 vezes 50 é igual a 100. 27 vezes 100 é igual a 270. Agora nós vamos ver divisão com quociente decimal. E aqui eu chamo a atenção de vocês. A nossa aula vai ser bem longa, tá certo? Para um almoço em família, Heloísa distribuiu igualmente 3 litros de suco em 2 jarres. Para determinar quantos litros de suco há em cada jarra, devemos dividir o total de suco pela quantidade de jars utilizado. Ou seja, 3 dividido para 2. Vamos efetuar essa divisão utilizando o algoritmo. Então vamos lá. Dividimos 3 inteiros por 2 e obtemos 1. Restou uma unidade. Olha aqui. Vamos lá. Transformamos a unidade que restou em décimo para continuar a divisão. Além disso, inserimos uma vírgula no quociente, a fim de separar a parte inteira da parte decimal. O 10 dividido para 2. E olha só. Dividimos 10 décimos por 2 e obtemos 5 décimos. E olha aqui como que vai ficar. Portanto, há em cada jarra 1,5 litros de suco. Divisão por 10. E aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês para a leitura. É importante que vocês façam essa leitura observando o deslocamento da vírgula, tá certo? Olha só. Quando eu divido por 10, olha o que acontece. Eu vou andar uma casa. 27 dividido por 10 é igual a 2,7. 27 dividido por 100 é igual a 0,27. 27 dividido por 1.000 é igual a 0,027. 413 dividido por 10 é igual a 41,3. 413 dividido por 100 é igual a 4,13. 413 dividido por 1.000 é igual a 0,403. E aqui você vai fazer da mesma forma, tá certo? Quando dividimos um número por 10, a vírgula desloca-se uma casa decimal para a esquerda. 100, a vírgula desloca-se duas casas decimais para a esquerda. 1.000, a vírgula desloca-se três casas decimais para a esquerda. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta. E aí de já eu convido vocês, voltem ao conteúdo, leia novamente e aí sim você vai fazer a sua atividade. Mas logo depois de uma leitura que vocês irão fazer do conteúdo. Tá certo, turma? Então essa foi a nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e tenham possibilidade de fazer toda a atividade. E com certeza, depois voltem ao texto, realizem as atividades e com certeza terão esse. Tá certo? Beijos e até a próxima!